Oi pessoal, Denisa Nardo, consultora de comportamento e tendência da Live. Vim contar um pouquinho sobre o Relaxwear, o que é essa forma e essa influência de estilo nos últimos anos, como que isso tem mudado a nossa percepção sobre conforto, versatilidade e praticidade. Bom, para falar um pouquinho do Relaxwear, eu tenho que falar de comportamento, o que externamente fez com que a gente começasse a se perceber diferente. Desde 2016, a gente já identificou uma grande necessidade, uma grande associação a bem-estar e a estar saudável. Então, as pessoas começaram, de fato, a se preocupar mais com o que comiam, em praticar mais esportes, todo tipo de mudança de comportamento do dia a dia que fosse realmente refletir em um estado de vida melhor, mais saudável. Cada um dentro da sua realidade e possibilidade, mas isso realmente tem sido crescente desde 2016, atingindo um ápice em 2018. Toda associação também busca por aulas de yoga, meditação ou qualquer tipo de atividade física que vá realmente explorar esse bem-estar para cada um. Isso trouxe também o aumento do consumo das roupas esportivas e aí isso também vai abrir para diferentes práticas. Quem corre acaba demandando um tipo de produto, quem faz yoga, pilates e também meditação outro, enfim. E aí a gente vai associando diferentes tipos de personalidade, lifestyle versus produto. Dentro disso tudo, caminhando junto, a gente tem também um aumento de ansiedade, de burnout, de cansaço. Então, esse comportamento dessa busca do bem-estar é uma resposta a esse excesso que a gente tem vivido realmente, de ansiedade, um turbilhão de mídia social, um turbilhão de informação o tempo todo. Então, a gente vai acabar buscando formas de escapar disso. Então, o que a gente faz? A gente começa a associar realmente a momentos mais em casa. Então, uma forma de escapismo, de fuga mesmo dessa realidade bombástica, pesada que a gente tem vivido nos últimos 10 anos foi voltar para casa. Então, a casa quase virou um grande templo para nós. Era o nosso momento de descanso, de desligar, de aconchego. E aí a nossa roupa começa a conversar com isso também. No momento que você chega em casa, você vai colocar a roupa de ficar em casa. Você não está mais fazendo o seu papel de trabalho ou qualquer outro que demanda que você esteja vestida para isso. De fato, em casa você quer relaxar, você quer desligar. Então, a gente acaba usando aquele moletom mais velho, aquela roupa mais solta. A gente começa a buscar essas roupas realmente confortáveis, que a gente chama a roupa de ficar em casa. Mas, eu acho que a grande mudança que é legal falar, que a gente começou a trazer a influência do loungewear, que é aquela roupa como se fosse um pijama, uma roupa mais solta, só que com outra característica, com outra estética associada a essa busca pela saúde. Então, a gente quis, no meio desse turbilhão todo, começar a buscar esses tipos de produto que fossem visualmente atrativos, que a gente tivesse um bem-estar, um aconchego durante o uso também. Então, assim nasceu o relaxwear. É essa vestimenta que tem uma associação muito forte com o tipo de produto que a gente usa para meditação, para yoga, para pilates. Essa roupa mais solta, que vai te permitir diferentes tipos de movimentação, então, da liberdade de movimentos e um extremo conforto. E daí, a gente vai realmente associar diferentes matérias-primas, os tecidos, como o moletom. Dentro dos moletons, a gente também tem a possibilidade de ele ser mais texturizado, que é quando ele tem uma superfície diferenciada. Então, acaba que a gente começa a viver na nossa casa tudo o que a gente não tem fora. A gente abre um grande palco para esse relaxamento. Então, a roupa acaba também puxando isso. Relaxed dress são essas roupas um pouco mais soltas, que dialogam diretamente com a nossa necessidade de pausa, de silêncio, de uma busca de relaxamento extrema em resposta a esse ápice, esse turbilhão que a gente tem vivido realmente no dia a dia. Então, assim, algumas dicas que eu acho que é legal falar, e que a Live também, a gente tem trabalhado muito no produto, são esses produtos extremamente versáteis, que o Relaxed Wear nasce como uma resposta de relaxamento, de conforto, mas ele não é só a roupa de ficar em casa. Ele é a roupa realmente que você não lembra que você está vestido. É realmente um extremo conforto, e isso também vai acabar refletindo para uma outra influência que a gente tem sofrido dos últimos dois anos para cá e que tende a continuar, que é o orientalismo. Então, a cultura oriental tem esse traço dessas peças que têm linhas mais limpas, que são modelagens um pouco mais amplas, um pouquinho mais soltas, isso também dá um caráter muito forte de conforto. Então, isso realmente vai acabar sendo uma grande influência para a gente, até para criar mesmo essas peças, que vão dialogar diretamente com essa necessidade de pausa que a gente tem buscado. Então, assim, uma dica legal para falar é que agora que a gente está vivendo esse grande momento de transformação, de reavaliação que é passar para uma ruptura de comportamento como está sendo a pandemia, a gente acaba ressignificando também a nossa roupa de trabalho. Muitas das pessoas que não estavam acostumadas a fazer home office ou que nunca tinham feito esse tipo de trabalho e que podem, dentro da realidade de trabalho, buscar essa opção, acabam ressignificando a roupa que normalmente elas iriam trabalhar para uma opção diária, extremamente confortável, mas que ainda assim vai dar um look, um visual que também a pessoa se sinta confortável e dentro de uma roupagem que ela possa performar para o trabalho. Então, o nosso apelo de relaxwear nas linhas de produto não só fica dentro da nossa linha de wellness, mas também vai abraçar esse lifestyle, essas necessidades, essas peças pré, pós-prática ou realmente do dia a dia. Por exemplo, esse kimono que eu estou usando da linha de beach, de praia, então ele foi criado como uma saída de praia, mas ele acaba sendo uma ótima opção pelo tecido geladinho, super gostoso, confortável para você ficar em casa, ele ainda dá um look super legal para você fazer qualquer call, fazer um home office. Então, são essas percepções de produto que o relaxwear garante também. Então, o principal foco é realmente, de fato, ter essa roupa extremamente confortável com uma modelagem que garanta essa versatilidade que você pode tanto ficar em casa, aproveitar esse tempo, esse ambiente que é a tua casa, a extensão de si, a extensão de quem você é para performar também no trabalho. Durante a pandemia, a gente está ressignificando também o que é trabalhar, a forma de trabalho, muitas empresas também considerando e reavaliando o home office dentro da possibilidade de tipo de trabalho e isso vai refletir diretamente no tipo de roupa que a gente veste diariamente. Relaxwear também vai acabar tendo um outro papel aí, não só para a gente desligar da nossa realidade, não só para criar esse universo realmente de pausa, de relaxamento, mas também para a gente parar para pensar na roupa que a gente se sinta melhor mesmo, que vai trazer um bem-estar extremo e que a gente realmente vai conseguir linkar a nossa intimidade, nosso íntimo, nossa parte de casa, de home office com a performance de trabalho. Uma coisa legal para falar aqui são as opções de produto que dá para a gente fazer um mix, misturar um pouquinho dentro do line, aqui da live das últimas coleções. A gente tem tanto do Reflection como do Reflection. A gente trouxe opções de calças flex, são aquelas calças que são levemente abertas na barra, tecidos mais aconchegantes como um moletom ou veludo também. A gente tem opções de jogger, que é aquela calça que tem o cos e a funila um pouquinho na parte da barra com o punho, que também tem um DNA esportivo. Então, é essa mistura realmente que a gente tenta trazer de peças extremamente confortáveis, mas que tem um DNA, que tem um estilo diferenciado que vai fazer com que você consiga também jogar nos looks. Por exemplo, jogar uma jogger com uma t-shirt branca ou uma t-shirt colorida e uma jaquetinha. Você consegue fazer esses mix dentro do produto e que dá um look perfeito, você está super confortável. Eu acho que a definição desse look relaxamento é que você tem uma estética visual diferenciada, moderna, mas que ainda assim você tem o extremo conforto que a gente vai acabar realmente priorizando cada vez mais, cada vez mais pensando realmente na nossa saúde, no nosso bem-estar. Então, vocês podem dar uma olhadinha, que tem bastante coisa legal e uma das coisas que eu gosto bastante e que tem uma influência muito grande de estilo nos últimos tempos, são os matching sets, que são esses conjuntos, então a gente fala que é full look, que são conjuntos combinandinho, então na mesma cor, então tudo de uma cor só, então é um super moletom. Essa questão do orientalismo que eu falei que é um pouquinho oversize, que é um pouquinho soltinho, então vocês ficam extremamente confortáveis. A questão do tie-dye, dos manchados, também pro relaxwear, tem aparecido bastante. A gente viu muito na pandemia os matching sets, os conjuntos todos manchados, a gente tem umas opções bem legais, tanto no Reflection, como no True Reflection, e a gente abraça realmente essa necessidade, esse ímpeto do bem-estar pro produto, é uma das coisas que a gente mais acredita, e principalmente trazendo estéticas diferenciadas que dialogam com movimentos de comportamento, com tendências, pra acompanhar as transformações que a gente passa pessoalmente, e que a gente pode trazer no dia a dia de trabalho também, pra dar esse twist, essa mudada nos looks, que vai fazer com que a gente também, em home office, tenha essa vontade, e essa diferenciação pra se arrumar, e se colocar extremamente confortável pro dia a dia. Então, eu acho que assim, é uma grande dica pra vocês poderem investir cada vez mais, nesses tipos de tecido, que tem essa abordagem de relaxamento, de aconchego, as modelagens um pouquinho mais soltas, o oversize, como eu falei, as joggers, as calças flare, esses moletons e as t-shirts um pouquinho mais soltas, pra jogar também nessas combinações, que vai conseguir, às vezes, colocar num brinco diferenciado, faz um coque messy, que esse coque é um pouco bagunçado, mais alto, ou o cabelo solto, amassadinho, então tem várias formas que o relaxwear, que esse extremo aconchego, que o ficar em casa, tem nos últimos anos nos dado, que vai dialogar agora com o estilo, durante a pandemia, e o pós pandemia também, então a gente de fato, ressignifica a nossa roupa de home office, a nossa roupa de relaxwear, acredito que pra um bem maior, a gente realmente tem que se cuidar, e a gente entende que isso é o grande foco, a partir de agora, essa nutrição de nós mesmos, dos outros, desse cuidado com quem a gente é, com como a gente se veste, e como isso também pode passar pra frente, espero que vocês tenham gostado, pensem bastante nisso, relaxwear é uma grande tendência, desses looks mais confortáveis, que vão fazer a gente, realmente focar pro que é importante, um beijo, obrigada! e aí e aí e aí e aí